Essas bagas de massagem, você que é o da Goretti, que é famoso lá, vocês são famosos na Goretti. Não, só apenas o Guia, o Guia. Frequentou muito, deve, frequentou muito. Leveu o Ceará lá, o Ceará me deu um dinheiro só da piada dele que ele fez da Goretti ali, daquela levada que eu levei lá. A Goretti ficou famosa, né? Ficou com a Goretti. Mas quem que lançou, foi você ou o Luiz França? Luiz França aí, mas quem divulgou pro mundo foi eu, né? Eu levei o Ceará lá, não cheguei, mas tinha um cara, deixei assim, ó, é. Aí o Ceará disse, eu quero aquela. Porque aqui fica daquele jeito. O Alourinho foi uma vez, o Alourinho saiu mal. O Alourinho saiu mal. O Alourinho saiu lá, disse, ó, me deixou na marginal ali, vou pegar, eu pego um táxi pra ir pro aeroporto. Cheguei na marginal, quem disse como acordava? Sacudindo, e o bicho morre. Aí cheguei no aeroporto, vou levar pro aeroporto. Cheguei no aeroporto, foi que eu consegui jogar ele lá. Aí derrota, você não vai perder o voo. Onde é que a gente tá? Eu disse, já estamos no aeroporto. Ah, se vier até aqui, eu disse, vim, você tá morrendo aí. O Danilo Gentili, juro pra você, o Danilo foi lá. Eu, ele e o Diguinho. Chegou lá, mas não quis acordar pra atender ele. Ele achou, quero bambambam. Quero bambambam. Quero bambambam da porra toda. Aí disse, eu quero essa. Tem uma prece na televisão, você fica aparecendo as minas lá. Quero essa. A minha fala, tá dormindo. Manda acordar. O Danilo Gentili, SBT. E o Diguinho não fez, porque a menina quis recobrar o dobro. Disse que era muito corpo. Aí ele não quis pagar, não. Ai, que constrante de mim. É verdade. Pode pegar pra ele. Não lhe atenderam, porque a menina não quis acordar. Aquele quis, não quis não. Porque quanto mais fraca a defeição, melhor a massagem dele lá. Tem essa tática. O padrão não é a beleza, é o contrário. Técnica, né? Tem uma doidinha lá que ela é desabonitada, mas ó. É desenrolar. Na parte dela é doido. Limpa o cano todinho. Que informação boa. Ele falou assim, você quer tirar aqui ou quer levar pra casa? Pra quê, meu senhor? Por que quer levar pra casa? Pelo amor de Deus. Senão tem um tempo que vem aqui e deixa só no pino da granada pra chegar em casa e só tirar. Caralho. Nossa. Ela é disso, ela é disso. Vai, segura, segura aí. Vai pra casa. Vai pra casa, olha. Vixe, é mamadeira aí. Deixa no talo ali. Chegou em casa só. Fervei no leite. Desliga ali. Fica que a casa tá só esquentadinha. Segura. Desliga a gente da espuma. É verdade. É verdade. Tem essa opção lá também. Meu Deus do céu. Caralho, é sofrimento. Tem umas paradas. Eu não sei se com a explicação de o saco ficar doendo. Vocês já tiveram? Tipo, parece um tesão da porra. Aquele tesão reprimido. Normalmente quando era na adolescência. Você tava caminhando. Roçando ali e tava indo em um trânsito. Aí o saco fica doendo assim. Falei, caralho, eu preciso esvaziar. Não, porque eles foram e voltaram. Eles pegaram os que já estavam indo também. Isso chama-se... Isso tecnicamente... Tecnicamente o nome disso é tensão escrotal. Tensão escrotal. Tensão escrotal. É igual quando a gente... Fica parecendo que é verdade, né? Fica mesmo. Falei, cara. A Laura Miller baixou aqui. É que é aquilo. Daquilo dizendo. Igual quando a gente ia lá no Sabadá pra fazer show. Não tinha show. Não tinha plana. Aí você voltava pra cá. Você ia até Itaquera. Pra fazer o show. O Sabadá. Aí eu vi que eu tinha um amigo ali que era o de Lopes. O cara saia da Zona Norte pra não ganhar nada e gastava gasolina. E a gente tentando investir no projeto. Sabadá. E era isso bem antes do Rony. É tipo dois anos do Rony. Chegamos lá no TV Show. Teve uma vez que acabou a luz na rua. O único dia que tinha bastante venda que ia ter o show. Acabou a luz no TV. Cara, que energia boa. Mano, a gente meio que pegava 150 conto e dava pro pessoal. Eu falava, ó, 50 pra você, 50 pra você. Pra plateia, né? Pra ir, né? Eu lembro aquele barzinho que a gente pegou no meio da... Que era bem na favela mesmo ali na comunidade. No meio da rua. Que esse aqui apareceu pra fazer o show e fugiu. Fugiu com medo. Lembrei agora. Era panela não sei de que, né? Era panela não sei o que lá. Era um botecão. Era panela não sei o que. Era panela alguma coisa? Era panela não sei o que. Eu lembro que era no meio lá da quebrada Itaquera mesmo. É bem no meio mesmo. Mas eu fiz o show, o show foi bom. Eu vou ficar fazendo o que lá. Você não fez lá. Você foi embora de carro. Você foi embora. Eu fiz o show. Tem foto até hoje desse show? Ou você voltou no outro dia. Você foi outro dia, então. Você foi outro dia fazer o... Eu sei que eu fiz show. No dia da estreia não fiquei. Fez foi o Jansão. Foi eu, você e o Jansão. E o Tom Cássio tava lá. Ó, quer ver no dia que eu fiz? Tinha um menino de Minas Gerais que fez também um... Luciano Guimar. Não, João... 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 João Valho. João Valho. Não, João no seu tempo. Ele não vem muito aqui, mas... João Bosco. João Bosco? Não. É um João, alguma coisa. Não é João. É? João Basílio. João Basílio. João Basílio. João Basílio tava no dia. É esse mesmo? É, eles e os filhos. Esse é outro bar. Você tá confundindo. Esse bar não é... Tava eles que teve. Não tem nada de panela. Era um bar que não... É, não é panela. Não dava... Mano, era na comunidade, bem na quebrada mesmo. Bem na quebrada, mano. E não dava pra ir no banheiro, porque tinha mesa na frente, assim, não conseguia entrar no banheiro, de tão... Pô, eu lembrei qualquer esse show. E a gente não tinha camarim, o camarim é o lado de fora, que a gente ficava encostando na porta. É, ficava na porta do bar, que não tinha camarim, que lotou o bagulho, e bobou, lotou. Mano, foi um show porrada. Eu lembro. Que da hora, velho. O Janção fez MC, aí ele... O Janção se subiu no palco, foi uma treta, porque tava tudo apertadinho. Eu botei com o Baro nesse daí. É? Com o Baro, verdade. Ah, então foi. Esse bar era... Mano, você entra no... Tipo, imagina um barbearia. Você entra, já tá o palco e a galera aqui, você não tem... A galera que sentou não sai mais. Não sai quando começar os primeiros saírem embora. Caraca. Entupiu. Você entrava no palco. Pessoa já entrava de ré, já lembra? Eu lembro que no dia eu fiquei fora e entrei. É isso mesmo. Mas na estreia você apareceu, o Délio colou lá e falou, ó, o Délio apareceu, vai fazer uns minutinhos com a gente. Foi. Aí o Délio viu e fugiu e falou, nem fudei, que vou fazer um curado. Isso aqui, 10 horas deve fechar aqui, ninguém entra mais, ninguém sai. O cara... Isso aqui, com o Délio Lopes no elenco, eu que não vou ficar. Meu Deus do céu. Davi o nome do cara, lembrei. Davi, é. E é um cara que é feliz e grato até hoje, mano. Ele falou, mano, vocês não sabem o que vocês fizeram por nós lá, foda pra caralho. É, porque nunca teve nada disso lá na comunidade. Foi isso, foi foda pra caralho. Foi um show legal, porque... Mano, a galera simples era o melhor público. É o melhor público. É o meu povo, sabia? Eu acho que eu fui um dos caras que mais fechou em lugar ruim. A pessoa me explorava. É que você não conversou com o Jansen ainda. Fui muito show pro Jansen também. O Átila também fez muita coisa. O Átila era o rei de show ruim, hein? O Átila sempre foi o cara que... Todo show que era ruim, furado, o Átila... Sem microfone. Sem microfone. Sem público, sem público. Ô, Deli, você tinha um show lá em Mauá, lá, que teve um tiroteio lá na porta, lá, uma briga do cacete, lá. O show de Mauá, lá, na bodega, lá, na bodega, lá, na treta feia lá, uma vez. Teve dois bares lá, né? Era o São Pedro, que era top demais. São Pedro era muito legal. O escondidinho lá, que tinha o escondidinho. Isso aí era bom. São Pedro era o atendimento. Eu fui lá, eu fui lá. Eu gostava demais. São Pedro era aquele de esquina, que o palco era bem na esquina, na parte de cima ali. Pô, aquele show era muito massa. Ali era bom, hein, caralho? Do escondidinho de carne seca, mano. É, eu lembrei. Ele era o escondidinho. E ia lá e serviu pelas comidas. E era do Evandro lá, muito massa. Ali era bom, mano. Ali era muito massa. Nunca teve nada, assim, e era um público muito da hora. Showzão, só showzão lá. Só showzão lá. Ali era da hora. E passou todo mundo lá. O Ventura, um dos primeiros shows que o Ventura fez assim, quando ele já tava na Crista da Onda, foi lá. Fez três sessões lá. Caralho. Fez no Vingão lá. Legal. Lá eu vi ele fazendo a primeira vez a poça de quebrada, porque ele ainda não era esse Ventura que fala desse jeito. Ele ainda era o Ventura. Ele era rico. Ele, tipo, chegando na quebrada, aí tinha um cara lá que fazendo a poça da quebrada, com cigarro e falando da jeito que ele fala hoje. Ali eu vi ele ser aquele cara depois ali, assumir a quebrada pra ele. Se transformando, mano. Pegar aquela parada. Primeiro não, assumindo o que ele é, né? É, pegar essa linguagem que o cara fazia, que é o cara da quebrada. Porque quando ele tava lá de coca, que a gente chama de coca, né? A gente chama de poça de quebrada. Mas quando ele tava de coca lá, falando, a galera rachando, sabe? E aí foi onde ele disse assim, mano... É isso aqui, né? É igual eu, quando eu comecei a fazer comédia. Eu queria ser igual o Rafael Marinho. Eu achava o Marinho incrível. Falando bonito, bem postado, decente. É mesmo. Aí eu fui tentar pra merda, não dá certo não. Se eu descer aqui pra esculhambar pro outro lado aqui, que é mais fácil. Sim. Foi pro outro lado e foi quando começou a funcionar. Mas eu queria ser muito assim, igual o Marinho. Eu achava bonito o Marinho. O Cearense todo errado, o Marinho também. Nem combina com você do Ceará. Da? É.